Gente, bom dia, cara, eu tô na cama, tem um vídeo novo lá no canal agora, aperta aqui nesse link aqui embaixo que você já vai sair lá no canal, se inscreve no canal do YouTube e vê esse vídeo novo que tá boca de confusão Bom dia, bom dia, Deus abençoe, dormiu bem? Dormiu. Rapaz, onde você ir assim? Tô batendo aqui na porta, você já tomou café? Então peraí que eu vou te dar o biscoito de petinho que tem aqui, viu? Biscoito de petinho pra casa, ó Inimiga, tem vídeo novo aí no feed, corre lá pra ver, não perca, corra, 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 vai lá, lá no feed, corra pra ver lá o vídeo Tem muitos vídeos novo Menina, eu já acordei sonhando, eu já acordei sonhando aqui, conversando com a Alessandra aqui Vai se eu ganhasse na mega senha da virada, hein Alessandra? Ah, Maria, se eu ganhasse, eu morria, sai do choque Só de choque? Se eu ganhasse, ó, eu dormia com o papel aqui, ó Porque se eu morresse, da minha mão, ninguém tomava, só se arrancasse minha mão e levasse Menina, nós ia ostentar, hein, nega, 200 milhões, hein? Várias roupas novas Ia ter que comprar outro guarda-roupa Outro guarda-roupa, outro Não ia dar Não ia dar, né? Pra tudo de sobra, né? Ei, o pessoal aqui do condomínio ia fazer os barracos, tudo de bloco, tudo de bloco Tudo de bloco, fazer um mercadão pra dar emprego pro pessoal do condomínio todo De bloco ia fazer a minha Do condomínio também Eu tive que jogar, se quisesse Bolé, para com isso, não pode não ser assim Se não ajudar o próximo Se você não pensar no próximo, você não ganha nada Agora, Alessandro, a pergunta que eu não quero calar Se você ganhasse na Mega Sena 200 milhões Você ia ser qual pessoa agora? Eu ia ser a mesma pessoa, não é danada A diferença que eu ia estar rica Oxi! Eu saía correndo aqui no condomínio pelado, com a rola na rua Socorro, tô rica! Outro dia ia ficar pobre, sabe por quê? Eu não aguento, não Ia começar Não Ia ter que pagar advogado pra ficar andando nu na rua Comprar as polícias Eu ia dar dinheiro Agora, só que ninguém ia entender nada Mas, na hora que eu ganhasse Ô, Marquinhos, perante a luz de Deus Eu tinha desgraça Ei, Alessandro Na hora que eu dissesse Viado, você ganhou da Mega Sena Fia, eu ia sair correndo Mas, eu ia realizar meu sonho De comprar uma televisão Daquela grandona fininha Daquela fininha que tem da casa de Patrícia Daquela grandona fininha Pra botar naquela parede ali, ó Ô, moleque Eu ia correr Comprar a televisão fina Ô, moleque Aquela bem fininha Essa da Samsung Ô, meu Deus Ai! Deus não dá asa cobra Agora, pensando bem Em falar a verdade Verdade Quando eu ganhar na Mega Sena Eu nunca vou passar Novo dentro de casa Eu tô virado no bicho Toda hora eu correr pra aquela ponte É vrum, vrum, vrum Os carros só passando E eu e Alessandro Sai daqui Cheio de colchão Cheio de tudo Gente, eu sem um real No bolso pra ir daqui No Rio de Conta Pra ir daqui Pro Rio de Conta Minha raiva toda é Essa armizera Tudo viajando Eu dentro de casa, né? Tudo pra lá de lá Salvador, não sei o quê E a virada? E a tua virada? Minha virada vai ser No lençóis Na minha cama Em Edredon Nem Edredon Que eu não tenho Vai ser Nesse lençó fininho ali Que eu comprei Da escola Naquele dia Com o lençó Me enrolar Aquele lençó Ali e dormir Chegou o príncipe Do coco Já linda Agora vem cá Você Se ganhar Essa mega cena 200 milhões O que é que você Ia comprar pra você logo? Tem de fazer alguma coisa Se você quer O que eu queria comprar A bicicleta Bicicleta? Estressado Já peguei uma fila Danada Aqui agora Uma senha Cheguei lá em cima Lá na fila Lá pra fazer um procedimento Depois que eu tô Meia hora O homem veio me dizer Que ia cá embaixo Eu ia pra cadeia Mandei se arrombar Na hora Mandei Gente Saiu um vídeo novo A segunda parte Do vídeo Que eu gravei Com o Juninho Spoliano Lá no canal dele Então já Clica aqui Pra você assistir Que tá bem legal Né Tomi? Tá legal Não tá Tomi? Então Tá legal Vai lá assistir Vai Mas que eu se estragou Agora que mandou Esse sapato bafo Pra mim E eu quero ver Todo mundo Seguindo lá na página Tchau Tchau Tchau